Onde fica a sede da plaza? Nossa, eu grito nisso. Você se liga melhor. É, lidei o cassino que assiste. Rapaziada, já tô aqui na Blaze, o lugar onde falaram de eu vou ganhar dinheiro. E é o seguinte, cara, arrumei mil reais aqui das pensões que eu devo, tá ligado? Então, tipo assim, tô confiante e eu vou dobrar esse dinheiro aí, vou pagar a pensão, ainda vou viajar, vou gastar como eu quero. Vai sobrar dinheiro, hein, porque falaram que a Blaze vai fazer isso pra mim. Só é otário quem quer, tá ligado? Vambora. Ó como é bonito o cassino da Blaze, pra quem falou aí que não existe. Play a gaisson. E o meu parceiro não veio junto, pô. Enfim, não preciso do meu parceiro. Apesar de que o meu parceiro, o Manoel Gomes, ele tá com problema com os empresários, né, roubam ele demais já. Quer dizer, não que vão roubar ele aqui, né, porque eu tô confiante que a gente vai conseguir ganhar dinheiro aqui. Olha só, chegando aqui já tem alguns funcionários. Deixa eu dar uma olhada aqui, o funcionário bem galantioso, né, esse aqui é bem conhecido. Esse aqui também, esse aqui é recente, foi recém-contratado. Mas deixa eu ver, o que eu vou jogar primeiro? Eu vou jogar nas maquininhas, cara. As maquininhas aqui, apesar de ser um sistema, tem suas brechas, tá ligado? O sistema tem suas brechas. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que joga. Vídeo, pô, ixi. Bom, eu tenho mil reais, né. Pode apostar dez conto cada vez, então. Bom, eu não sei como é que mexe aqui. Cara, eu não sei jogar isso aqui não, mas... Vamos ver aqui, hold. Payout. Ué, eu apostei e voltou o dinheiro? Bom, enfim, não gostei dessas máquinas aqui. Eu acho que elas são meio zoadas, não gostei não. Eu vou partir para as mesas, né. Do Neymar, que é o Blackjack. Então vamos ver se o Neymar vai me dar sorte aí. Cara, a mesa do Neymar, o mínimo para apostar é mil zoos. E eu só tenho mil, pô. E a win. Ah, eu também não sou tão burro assim. Mas aqui dá para a gente apostar um pouquinho menos, não dá? É, dá. Vamos ver aqui. Senzão. Senzão. Aqui é impossível ter uma manipulação, mano. É uma mesa que gira e a bola vai ter que cair em algum canto. O que é que essa mulher quer aqui? Peraí, com licença. Eu estou ganhando dinheiro aqui. Estou fazendo... Estou farmando. Então, vamos lá. É isso. Eu postei no preto aqui, cinquentão. Ó, perdi, pô. Pô, mas não é possível. Esse cara está roubando pra caralho, mano. Eu acho que o... Peraí, com licença. O Digo está meio zoando aqui a mesa. Ó. Deixa eu dar uma olhada mais o que temos aqui. Ó, temos a mesa do Felipe Neto também, que eu conf... Nossa, mil vezes a mesa do Felipe Neto. Por que eu não vi na mesa do Felipe Neto antes de ir na mesa do Digo, cara? Então, é o seguinte. Eu não vou mais no preto, não. Eu vou arriscar um pouquinho mais. Eu vou nesse aqui, que é dois... É o segundo a doze, né? Estou confiante. É a mesa do Felipe Neto. Eu vou botar cem pra recuperar meus cem que eu perdi na mesa do Digo. Maldito Digo. Olha aí, ó. Ganhei. Estou falando. É a mesa do Felipe Neto, cara. Estou falando, mano. É a mesa do Felipe Neto. É a... Ué, eu ganhei... Eu estava com 1.100. Não estava com 1.100. Por que eu estou com 50? Eu perdi ou eu ganhei? Ah, me pagou agora. Tá, tudo certo. Pensei que já estava... Já estava... Ah, isso aqui é manipulação pura. O que você está fazendo aqui, Pedro? A gente entra no cassino sem saber como é que joga os jogos e joga o dinheiro, entendeu? Para a gente aprender jogando. Aí a gente perde e aprende. Mas, seguinte. Eu vou no 10. 10. Mas, vamos embora. Vamos embora. Alguns momentos depois... Galera, deu merda pra caralho. Eu acabei perdendo todo o dinheiro da pensão. E a polícia já está vindo me cobrar aqui. Não faça o que eu faço, galera. Não dá certo. Mas, talvez, no próximo mês eu vou tentar de novo e eu consiga. Mas, dessa vez, agora eu tenho que fugir da polícia aqui porque a pensão não foi paga.